Olá, meninas e meninos! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está me assistindo. Sejam todos bem-vindos! Bom, gente, eu postei um vídeo aí, eu acho que foi o penúltimo de uma vinheta, e na hora que eu fui colocar o vídeo pra editar, eu não prestei atenção que eu tinha colocado, e eu não dei os créditos a quem fez pra mim. Então, eu vou soltar a vinheta e falo em seguida pra vocês quem fez, se vocês quiserem fazer, gostei muito do resultado e peço desculpa por não ter falado, foi um descuido meu. Então, vamos lá pra vinheta do canal maravilhosa! Bom, quem fez essa vinheta pra mim, foi uma maravilhosa, eu gosto muito dela, pra deixar mais certo, eu vou deixar o nome dela escrito aqui, que vai que eu falo, sempre alguém não entende bem, né, porque tá com barulhinho aqui de água, então eu vou deixar escrito, porque em um vídeo eu percebi que eu falei o nome de alguém e a pessoa não entendeu, tá? Então, eu vou deixar, quando tiver informações assim, gente, eu vou preferir deixar por escrito, tá? O nome da pessoa, tudo certinho, tá? E é uma maravilhosa, que eu gosto muito dela, a gente sempre conversa, é uma benção de Deus. Então, tá? Vou deixar o nome certinho aqui, quem quiser fazer, entra em contato, ela também tem canal, vou deixar o link do canal aqui dela também, tá bom? Então, o nome já vai ter passado aí pra vocês, e espero que vocês gostem da vinheta do resultado, tá? Vamos falar dessa lindeza. Aqui, gente, nessa casa, ficou um pouquinho difícil para mim estar gravando, porque os pisos são escuros. Esse é o mais claro, ó. Eu estendi a roupa, né, lavei aqui, quer dizer, estendi a roupa primeiro, daí bati bem ela pra ser um pelinho ou outro que fica, e passei um paninho, joguei uma água e passei um paninho e sequei. Mas, mesmo assim, ó, é escuro, não tem onde eu gravar em piso claro. Eu até falei pro meu marido pra gente comprar a cerâmica, né, pra pôr na hora que for gravar, pra ficar mais fácil uma branca. Mas, por enquanto, é o que temos até o momento, né? Mas, vamos lá. Os outros pisos são amadeirado, tá, gente? Madeirinha, taquinho. Maravilhoso. A gente pensou em tirar, mas não vamos. E o restante é tons mais escuros do que esse, tá? Mas, depois, eu vou gravar mais de pertinho esse jogo maravilhoso. Bom, então, vamos lá falar sobre a questão do jogo. Gente, eu comecei esse jogo ontem à noite, fiz todas as flores. Era em torno de umas sete e meia da noite, quase oito horas. Eu lembro bem que era um pouquinho antes das oito. Eu comecei esse jogo, falei, ah, vou no rumo, né? Eu tinha pouco cru já, falei, tomara que dê. Bom, fiz as flores, fiz ali a base ali, que tem o brilho, que aqui, assim, tem o brilho. Daí, fiz essa outra cor, que é bordô. E falei, vamos tentar, né? Vamos seguir em frente, que vai dar certo. Faltou o cru, mas ainda bem que eu tinha um crochêzinho continuado, continuado não, iniciado. E eu queria ter finalizado, mas pensei, não, esse aqui ficou maravilhoso, vou tirar e vou colocar aqui. E deu, e sobrou. Tá? Sobrou um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, uma carreira e pouca. E eram três carreiras. Então, desse tapetinho que tava quase ali na base finalizada, eu desmanchei e joguei aqui, que é a mesma, o mesmo lote. E ficou lindo, gente, eu tô apaixonada nessa lindeza, não gosto de trabalhar muito no bordô. Eu não tenho muita criatividade pra tá trabalhando no bordô. Mas eu amei o resultado, achei que fosse ficar estranho por causa da flor ser vermelho cabaré. Então, eu amei, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu já vim tudo já pesadinho, marcadinho pra vocês. Eu trabalhei na agulha 3,5 nessa lindeza emborrachada. Achei maravilhoso o resultado. E esse tapete maior de três flores, ele ficou na medida de 79 por 49. Eu achei que a largura dele ficou um pouquinho estreita. E 345 gramas, o tapete de três flores. O tapete menor, que é o de lá de trás, ficou com 65 de tamanho e 47 de largura. Não sei o porquê ficou estreito, mas tá a mesma quantidade de carreira, tá, gente? Mas eu não sei o que aconteceu. Tem coisas que acontecem com a gente, que a gente fica de cabelo em pé. E essa tampa do vaso, eu coloquei ela em cima de uma tampa mesmo, que a gente tirou do banheiro aqui. Ia jogar fora, eu falei, vou jogar é nada, vou deixar pra mim colocar em cima, né? Porque fica mais bonito. Então, coloquei em cima a telinha, fiz da mesma maneira que eu sempre faço, com quatro carreiras. Inicio com sete, subo três, daí fico ali com sete, seis, cinco e quatro. E faço cordãozinho de 40 a 45 correntinhas, tá? E arremato, coloco uma pérola, aí fica até o critério. Eu pensei em colocar flor, é, flor não, gente, pérola nessa lindeza. Mas ainda tô pensando, porque eu acho que só dessa forma ele ficou maravilhoso. Gostei muito do resultado, perfeito, gente. Que combinação maravilhosa. E esse bico fazia muito tempo, já que eu não fazia, e eu amei o resultado, ficou maravilhoso. Então, gente, ele ficou aí na pesagem, então, de 345, 267 e 231, tá? Então, foi essa a pesagem. Eu só não trouxe a pesagem total deles, mas é só vocês somarem aí, então, 345, 267 e 231. Somam certinho que vocês vão ver a pesagem que deu total. Gostei muito do resultado. Amei. Na hora, assim, eu falei, ah, não vai ficar legal esse bordô com esse vermelho cabaré, a flor. Mas eu amei. Até porque eu tenho o vermelho bem semelhante a esse vermelho cabaré, só que ele tá fechado de 2kg e eu não quis abrir. E esse bordô... Tava aberto, né, gente? Entre aspas, assim, tava com o plastiquinho já bem rasgado, tava quase saindo. E o vermelho tá intacto. Aí eu pensei, eu vou abrir ele pra não ficar pegando pozinho. Vou abrir e vou tentar fazer com essa cor. Porque eu não tenho tanta habilidade pra colocar, encaixar as cores em questão do bordô. É uma cor que eu acho muito difícil pra mim, assim, tá mesclando, tá colocando, encaixando as cores. Mas eu gostei muito do resultado. Eu vou pausar aqui, eu tô sentada no chão, gente, pra gravar pra vocês, deixar bem certinha a câmera aqui no tripé. Vou pegar a câmera na mão e vou gravar bem de pertinho pra vocês. Até porque eu tô preferindo mais gravar durante o dia, só que o sol reluz ali na roupa que tá estendida. E na parede que é branca, então dá uma claridade maior aqui. Então, vou colocar um pouquinho mais de perto. Espero que vocês tenham gostado desse jogo de banheiro. Peço desculpa por não ter falado da vinheta no primeiro dia que eu postei. Eu amei o resultado. Espero que vocês se interessarem em entrar em contato. Que vocês também gostem do resultado de vocês. Vou deixar aqui o link da amiga na descrição. E vou pedir autorização pra ela, se eu posso deixar o contato dela pra quem quiser. Ou alguém entre lá no YouTube, no canal dela, e peça pessoalmente, que eu acho que é até melhor, né, gente? Mas eu vou ver certinho. Então, bora lá pra ver o resultado. Bom, então, o resultado foi esse. Não sei se vou conseguir deixar bem a cor específica pra vocês. Mas olha só. Que lindeza. Parece um pink, gente, mas é um bordô. Vamos lá ver se consigo pegar bem a cor pra vocês. É um bordô. Muito bonito. Olha esse vermelho cabareque lindo. Maravilhoso, gente. Bom, gente, tive que voltar. Decidi fazer o porta-papel. Já está prontinho, ó. Finalizado. A telinha eu fiz com cinco bloquinhos vazadinho, né? Com duas correntinhas de espaço. Então, o resultado foi esse, gente. Por isso que eu não editei o vídeo ainda. Olha só. Maravilhoso o resultado. Então, o vídeo de hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo aqui no canal que vocês participam. No canal não, gente. Hoje eu tô toda atrapalhada no glamour. Nos grupos que vocês participam. Comenta. Me diga o que você achou. Se você gostou do resultado. Porque eu amei. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Gratidão a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.